Em torno de 100 pacientes críticos e mais mil internados. Essa é a média esperada pela Secretaria Estadual de Saúde para a Covid-19 em Goiás. Para evitar que os números sejam ainda mais altos, o governo trabalha hoje com a prevenção. Em relação às aulas, está determinado. Escolas públicas e particulares não vão atender pelos próximos 15 dias. Nós percebemos pelo quantitativo que aumentou muito nesse final de semana do número de casos suspeitos. Repito, suspeitos, não são casos confirmados. Ele já começou a aumentar de forma exponencial. Isso traz como evidência a possibilidade de estarmos muito próximos de começarmos a ter casos de transmissão comunitária. Então, isso nós entendemos que esse era o momento de fazer essa paralisação. O prazo poderá ser prorrogado. O ano letivo não tem nenhum prejuízo porque a lei diz que os 200 dias, sob hipótese nenhum, poderão ser mexidos. Neste momento, o que o governador quer é que haja suspensão das aulas. Daqui a oito dias nós saberemos se essa suspensão eles querem trabalhar com reposição ou se essa suspensão pode ser um adiantamento de férias. As crianças que estão principalmente na educação infantil ficam muito juntas. A possibilidade de haver contaminação é muito grande. No ensino fundamental, poderia ser até possível que a gente pudesse isolar só as pessoas que estivessem mais próximas, de alguém que estivesse com suspeição. Mas nesse caso, principalmente com o avanço do processo e do cenário epidemiológico, ficou mais fácil que nós fizéssemos a suspensão em consonância, Estado e municípios. São 535 mil alunos só na rede estadual de ensino. O prazo máximo para a suspensão das aulas é até a próxima quarta-feira. Primeiro, a preocupação do governador e do secretário de saúde em liberar para que até o dia 18 esse levantamento fosse feito, com quem essas crianças vão ficar. Depois, investigar também se essa pessoa com quem a criança vai ficar é idosa e se está no grupo de risco. Depois disso, nós vamos informar o comitê de crise e vamos informar a Secretaria de Saúde para ver que providências tomar. A partir desta segunda-feira, a Agência Nacional de Saúde determinou que os planos de saúde passem a fazer exames para detectar qual tipo de vírus a pessoa doente está. Em caso positivo para a Covid-19, os planos devem se organizar para também fazer o tratamento desse paciente. A primeira coisa que ele deve fazer é procurar uma orientação médica, procurar um médico, fazer um exame para ver se há suspeita de fato ou se não é mais um resfriado ou uma gripe. Havendo essa suspeita, haverá um laudo, vai passar um laudo para ele e ele deve, munido desse pedido do médico, ele deve procurar a operadora de plano de saúde para fazer o registro. A operadora deve custear o exame, custear o tratamento todo em geral. Já na rede pública, que já contava com a HDT, agora passa a contar com a sede do IPASGO e o Hospital das Clínicas. O hospital que nós consideramos de ampliação desse atendimento, que é o Hospital do IPASGO, nós temos a capacidade de, de forma imediata, a disponibilização de 40 leitos críticos, depois mais 30, depois mais 38, depois mais 18, até a totalidade de 222 leitos. Também na rede nós temos alguns leitos de unidade de terapia intensiva, que caso sejam necessários, suspenderemos cirurgias eletivas para priorizar esses leitos. E também temos a possibilidade de utilizarmos até 300 leitos individuais na nova estrutura do Hospital das Clínicas. O aplicativo Coronavírus SUS pode ajudar a identificar se a pessoa doente realmente está com suspeita de Covid-19. Isso pode evitar a procura desnecessária a um hospital ou CAIS.